Da meio dia às dez, faz tudo dentro de casa Agrada mamãe, agrada papai Dá duas horas da manhã, quando mamãe e papai lá dormiam As irmãzinhas saem escondidas de casa Dá duas horas da manhã, ela e a irmã saem escondidas de casa Dá duas horas da manhã, ela e a irmã saem escondidas de casa Na frente do pai, da mãe é uma santa Vira cachorra na madrugada, na frente do pai, da mãe é uma santa Vira cachorra na madrugada, pra barfora lança Olha a cara dela de safada, olha que safada, vem assim mulher Barfora lança, tu-du-du, toma bala, vai Pra barfora lança, tu-du-du, toma bala, vai Pra barfora lança, tu-du-du, toma bala, vai Barfora lança, tu-du-du, toma bala, vai Barfora lança, tu-du-du, tu-du, tu-du, tu-du Na frente do pai, da mãe é uma santa Vira cachorra na madrugada, na frente do pai, da mãe é uma santa Vira cachorra na madrugada, pra barfora lança, tu-du-du, toma bala Barfora lança, tu-du-du, toma bala Barfora lança, tu-du-du, toma bala, vai Barfora lança, tu-du-du, toma bala, vai Ó, ó, vai Ó, vai Tá ligado É a fonte do funk, ô mané Dá duas horas da manhã, ela é a irmã, sai escondido de casa Dá duas horas da manhã, ela é a irmã, sai escondido de casa Na frente do pai, da mãe é uma santa Vira cachorra na madrugada, na frente do pai, da mãe é uma santa Vira cachorra na madrugada, pra barfora lança Olha o cara dela de safada, olha que safada Vem assim mulher Barfora lança, tu-du-du, toma bala, vai Pra barfora lança, tu-du-du, toma bala, vai Pra barfora lança, tu-du-du, toma bala, vai Barfora lança, tu-du-du, toma bala, vai Barfora lança, tu-du-du, tu-du, tu-du, tu-du Na frente do pai, da mãe é uma santa Vira cachorra na madrugada, na frente do pai, da mãe é uma santa Vira cachorra na madrugada, pra barfora lança, tu-du-du, toma bala Bar fora lança, tu-du-du, toma bala Bar fora lança, tu-du-du, toma bala, vai Bar fora lança, tu-du-du, toma bala, vai Ó, ó, vai Ó, vai Tá ligado Tá ligado É a fonte do funk, ô mané Ha, ha, ha